Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou eu aqui, o professor Ivan Cláudio Guedes. Nós estamos numa situação especial, nós já fazemos, discutimos alguns trabalhos. Esse é um caso um pouco diferente dentro dos nossos alunos que estão no nosso método desse agora vai. Tem alunos de graduação, que é o mais convencional, é o mais comum, são trabalhos mais simples. Eu diria, na maioria das vezes, de revista de literatura. No entanto, sempre aparecem pessoas ou no meio de um processo de escrito senso, de pós-graduação, ou mesmo pessoas querendo entrar no processo de pós-graduação em escrito senso, no mestrado, no doutorado. E o caso que nós vamos conversar hoje é uma pessoa que vai entregar o seu projeto de pesquisa para ser avaliado por uma banca, para entrar no mestrado, no doutorado, não vem ao caso agora, mas é um projeto de escrito senso, não é, professor Ivan? Isso, é isso aí. Então, para quem nos assiste, seja muito bem-vindo aos nossos canais. E a gente vai fazer uma discussão em cima desse documento que nos foi entregue. E essa discussão é para um trabalho de pós-graduação, como o professor Fábio já explicou. No TCCA, agora, nós temos vários alunos de mestrado e de doutorado. E, é claro, essa é a vantagem de nós sermos da área acadêmica. Então, a gente não tem um método pronto e fechado, que só serve para revisão bibliográfica. A gente trabalha com pesquisa, a gente estuda e aí todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo e as nossas experiências no decorrer do tempo, a gente usa para auxiliar os nossos alunos. E aqui nós temos uma situação de um aluno que está ingressando, então, no mestrado e ele precisa arrumar o projeto de pesquisa dele, porque esse projeto de pesquisa é a porta de entrada dele para o mestrado. Exato, a gente já teve algumas conversas com ele, ele está dentro do curso, do método, para acertar algumas coisas do projeto também, mas vale ressaltar, como a gente está falando, o projeto de pós-graduação tem alguns adendos. Então, existe uma, não exatamente uma matemática, mas os orientadores de pós-graduação, eles têm que publicar para ter a sua manutenção dentro de um programa de pós-graduação. Então, toda vez que eles vão selecionar alunos, um dos critérios é que esse trabalho esteja de alguma forma alinhado com o material que ele tem a possibilidade de publicar em revistas, e essas revistas acadêmicas, que são os artigos, elas possuem algumas notas, e essas notas que ele precisa somar num período de quatro anos para o orientador se manter na pós-graduação. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai analisar esse projeto sob o nosso olhar, mas algo que já foi falado com essa pessoa é ele conversar e, literalmente, investigar os seus possíveis orientadores, porque sempre que ele puder alinhar o trabalho dele com os próprios orientadores, isso ajusta ele um passo à frente para chegar mais perto de conseguir entrar nesse mestrado. Então, assim, além do projeto em si ser bom, mas ele é alinhado com algum orientador. Às vezes, só com conversas prévias e já uma aproximação, às vezes e-mail, ou entrar no que a gente conhece como currículo látis desse orientador e você ver quais as metodologias que ele prefere, quais revistas que ele publica, para você conseguir ter uma conversa alinhada com ele e, de certa forma, você consegue estar na frente. Então, tem os bastidores que a gente não tem como ter. A gente vai olhar o projeto, mas que esse recado, ele vai assistir, provavelmente, sirva para ele mesmo, no sentido de que é importante ele pensar nisso na hora da elaboração do projeto, ou você que está assistindo, falando assim, ó, Putz, o que eu tenho que pensar na hora de elaborar um projeto? Pensa quem será seu possível orientador naquela pós-graduação, se você já tem uma conversa com ele. Se alinha com ele e alguns processos de edital de pós-graduação, você não tem o contato ainda com o orientador, que fica mais difícil ainda. Então, você, por sua conta, tem que correr atrás desse alinhamento metodológico, eu diria, né, Ivan? Exatamente. Quanto mais alinhado tiver, melhor. Não adianta você ter um projeto sensacional sobre um tema específico e o seu orientador ser de outra área, ser de outro tema. Então, isso é um dos principais fatores que faz com que as pessoas sejam cortadas no processo seletivo. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Bom, para começar, nós temos aqui o projeto de pesquisa de pós-graduação em História e uma das primeiras coisas discutidas é em relação a, no título, no próprio título, eu já pego um determinado problema, que é em relação ao recorte temporal que o nosso aluno está propondo. Então, a ideia dele é muito interessante. Você tem aqui a submissão dos trabalhadores imigrantes, a condição de neosservidão na tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, no período histórico 2019-2021. Por que que esse recorte histórico 2019-2021 é um período muito complicado? Ok, é extremamente interessante a proposta de estudar a história do presente. Isso é sensacional, isso está muito bem posto. Mas o problema é como levantar esses dados. Então, a tríplice fronteira tem uma dinâmica diária de troca de imigrantes entre esses três países. E como que seria feito o levantamento desses dados? Então, uma coisa seria, por exemplo, eu fazer um recorte de 2000 a 2010, por exemplo. Eu posso ampliar um pouco mais esse leque, 2000 a 2010, e aí ir em busca de dados que já estão consolidados. Um desses dados, por exemplo, é o próprio censo do IBGE, que o censo mais atual que nós temos é o censo de 2010. Agora, eu não sei se ele for ao Arquivo Histórico Nacional, eu não sei se nas próprias cidades que faz as fronteiras, se há esses registros e, principalmente, se ele tem acesso a esses registros. Porque uma coisa é você ter o registro desses migrantes, outra coisa é você ter o acesso a esse registro. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito bem clara. Eu já falei, acho, em algum vídeo ou no canal ou em alguma live para os nossos alunos, que quando eu fui fazer um dos meus estudos, a primeira pergunta do meu orientador é você tem aonde coletar esses dados? Quer dizer, ele achou o projeto bom, estava tudo bonito, maravilhoso, mas aonde você consegue coletar isso aí? Você tem, no meu caso, eu precisava de 60 crianças para, em uma determinada condição, no mesmo lugar e disponíveis para um delineamento experimental. Aí ele falou, você tem isso. E, nesse caso, esse acesso histórico, provavelmente, numa diretoria de ensino do local que ele está, então, se ele tem acesso a essa diretoria, se a diretoria também está disponível a liberar esse acesso, e mesmo assim é bem recente, né? É bem recente, às vezes está tão atualizado que talvez esteja desatualizado. Não sei se eu me passei como... fui claro. Ele é tempo aí, é tão recente que, às vezes, a própria diretoria de ensino do local, seja municipal, seja estadual, ela não esteja com esses dados atualizados de todas as escolas dessa região, por exemplo, né? Estou dando um exemplo na situação de diretoria de ensino. Não vou imaginar que ele trabalhe em uma secretaria ou em alguma escola, não é nem esse o detalhe, nós não conversamos com ele a força sobre isso, mas é algo para se pensar. Agora, quando você vai para dados mais antigos, não estou pensando, estou pensando em dados relacionados à Secretaria de Educação, qual é o recorte que ele tem mais próximo com os dados consolidados? Você foi para categorias mais gerais, que seria o censo. E acho que a gente já conversou antes, se fosse que o último censo é de 2020... É isso. Quer dizer, está acontecendo... Então, desculpa, 2020 está acontecendo agora, e o último censo completo, ou seja, com todos os dados disponíveis, ele é de 2010, é isso? Isso. Então, pensando em utilizar o censo como um, para parametrizar, para balancear, passar pela data de 2010 é importante. Sim, extremamente importante. E não deixaria de ser atual, isso que é interessante, não deixaria de ser atual, porque é o dado mais atual que temos. Sim, é a história do presente. É uma linha de pensamento, é uma linha que ele está seguindo. Dentro da historiografia, você tem a história do presente. Isso daí não tem problema nenhum. É, a linha de pesquisa dele está ok, porque dentro da instituição que ele está prestando, a linha de pesquisa é movimentos sociais, fluxos culturais e identidades. É, casa com todo o tema dele. O tema dele passa por praticamente todos os... Tanto é que passa tanto por todas as... Todas as entre vírgulas dessa linha, que talvez ele tenha que fechar mais em algum momento. Ele passeou pelas três, pelos movimentos sociais, pelo fluxo cultural e a identidade. Talvez valha a pena ele fechar aí, nos objetivos gerais dele, no objetivo geral e nos objetivos específicos. Sim. Uma coisa que me preocupa muito é em relação à técnica de pesquisa dele. No projeto que nos foi entregue, não tem o capítulo da metodologia. Então, como não tem o capítulo da metodologia, para a gente fica difícil analisar como seria o levantamento desses dados, que é justamente a pergunta que eu faço, né? O primeiro recorte que eu fiz aqui é em relação a isso. Como esses dados serão levantados? E isso é uma coisa que tem que ficar muito bem clara no projeto. O capítulo da metodologia da pesquisa, como a pesquisa vai ser construída, ela tem que ter muita clareza, tem que ficar muito claro, passo a passo, de como vai ser abordado isso. Em algum momento do trabalho dele, ele fala a respeito da busca da documentação oral. Nessa documentação oral, a gente entende entrevistas. Agora, como que essas entrevistas serão realizadas? Ele vai abordar a pessoa no meio da rua? Se você já está, você está lidando com pessoas em situação de neosservidão, ou de neoscravização, aí dentro da literatura, precisa deixar isso bem claro. Essa neosservidão, você vai entrevistar uma pessoa, a pessoa sabe que ela está numa condição de semi-escravo, será que essa pessoa se sente à vontade para dar uma entrevista? Isso, posso até salientar, antes ainda de chegar nesse ponto, eu grifei aqui no texto, você está até com o link em cima. No resumo, estou vendo. A pesquisa busca explicar o contexto social, até o final, ele deixa em aberto quase que uns três possíveis métodos de pesquisa. Então, quando ele fala assim, a entrevista, analisar e... Cadê? Deixa eu voltar aqui. A pesquisa busca explicar o contexto social, então, em relação à parte, a escolha de pensamento de matéria de história, somadas abordagens historiográficas, e aí que serão sugeridas futuras orientações no processo seletivo de mestrado. A mestrada. Através de confrontação de dados fornecidos por órgãos oficiais, ONGs, então, aqui ele já traz algumas coisas, e depois ainda aparece a possibilidade das entrevistas. Então, a entrevista é um método no meio de várias possibilidades que ele apresentou aqui. Sim, e isso ele tem que deixar claro como ele vai fazer. Claro que não é no resumo que se coloca isso, né? Obviamente. Agora, uma coisa que me chama atenção aqui, é... Cadê? Onde ele coloca outros métodos historiográficos. Somada a outras abordagens historiográficas, que serão sugeridas nas futuras orientações. Cara, eu... Eu não sei se eu deixaria assim na subjetividade. Eu não deixaria na subjetividade, sendo que eu estou apresentando um projeto. Uma possibilidade que eu penso aqui, e aí eu volto, que eu falei logo no começo do vídeo, é olhar as metodologias que os possíveis orientadores dele fazem. Isso, já que ele trouxe duas, três possíveis metodologias, ele fechar o problema, e na metodologia ele propor possibilidades. Sob o olhar, X. E aí ele traz uma metodologia, por exemplo, a partir de órgãos oficiais. Sob o olhar Y. Seria, de repente, o olhar do principal envolvido. E aí ele deixa claro que isso será definido a partir das orientações, a partir da entrada no processo de mestrado. Mas aí ele tem que consolidar lá na metodologia os possíveis métodos com quem seriam para resolver o mesmo problema. E aí esse problema se ajustaria futuramente. Aqui ele deixou muito amplo, muito amplo, muitas possibilidades. Tem um monte de coisa para fazer aqui. Sim, tem bastante coisa para alterar. Eu estou procurando aqui no edital a parte das orientações do projeto de pesquisa. Mas ele vai de uma entrevista a órgãos oficiais. E você viu que ele nem falou, eu falei de Secretaria da Educação ali, mas ele fala ONGs de apoio, no período histórico compreendido, de apoio ao imigrante. que eu acho que essas entrevistas talvez poderiam ser em relação a essas ONGs. Só que eu não sei se essas ONGs apresentam documentos, a não ser a própria entrevista. Tem que ver se ele tem acesso a elas. Dentro das orientações para a proposta do projeto de pesquisa, há um capítulo que se chama Fontes e Metodologia, Fundamentação Teórico-Metodológica, onde ele deve apresentar a revisão da literatura juntamente com a parte metodológica. E aí eu vou até fazer um outro adendo, que são experiências pessoais, eu sei a do Ivan, mas eu tinha dois experimentos para fazer. E lembra que eu falei para vocês que foi me perguntado se eu tinha as crianças, e até um momento eu tinha. só que eu não contei a parte interessante, que eu perdi essas crianças e tive que arrumar. Basicamente, foi mudança de prefeito em São Caetano do Sul. A Secretaria de Educação tinha permitido que eu fizesse em duas escolas esse projeto, que eu tinha que fazer o meu experimento dentro da escola, no cotidiano de aula, e usaria as aulas físicas para propor aquela experimentação que não era a Educação Física. Isso estava tudo autorizado, inclusive com uma carta, só que era do prefeito e do secretário anterior. O que aconteceu dentro do meu processo até a qualificação é que mudou o secretário e o prefeito. E eles não autorizaram essa coleta de dados. aí, por sorte, numa situação divina, uma amiga era da cultura de São Paulo, de uma escola em Pirituba, e aí, lá, a escola autorizou a fazer a mesma coisa. A diretora da escola autorizou, os professores de Educação Física, eles toparam, eles abraçaram toda a causa, e eu consegui desenvolver durante oito semanas o processo lá, o experimento. Então, eu retomei aquela pergunta inicial, só que eu fui pego de surpresa. Quando você vai escrever aqui, vou ter dados oficiais de tal instituição, quando a gente vai para o comitê de ética, você vai precisar ter a carta, e eu tinha essa carta de aprovação da cidade, autorizando, e ela não autorizou. então, provavelmente, você vai mandar no comitê de ética, que você vai coletar em tal ONG, em tal lugar, e tal pessoa assinou, e isso é importante, até nesse processo de entrada, pelo menos, essa conversa prévia com nomes, com um pré-aceite, porque isso dá credibilidade. Não, então, essa história que eu contei, assim, às vezes, tem uma carta prévia, se ele tem contato com pessoas que possam disponibilizar determinados dados, determinados documentos, e elas são responsáveis por determinadas áreas, de repente, ele tem uma carta de aceite de que ele conseguirá ter acesso, é importante para dar credibilidade à metodologia dele, que é uma coisa que ele até tem que apresentar no comitê de ética posteriormente, né? Exatamente. Então, ter essa documentação em mãos é importante, se ele fala assim, ah, tem um amigo que trabalha em tal lugar, então, já falar com esse amigo se ele conseguiria uma carta de falar assim, não, você terá acesso a esses dados, e desses dados você tem isso, 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 por exemplo, se for dado documental, e aí isso já dá um, já, o orientador que vê o método dele e fala, ah, ele vai pegar aqui, ó, e com esse, já tem uma carta, isso dá credibilidade que o projeto dele tem condições de andar. Exatamente, se ele colocar isso em anexo, já fica muito mais delimitado, já demonstra que tem muito mais relevância, que tem muito mais, tem um alicerce, não tá no campo do achismo, né, tem um alicerce, olha, eu tenho acesso a isso, eu tenho a certeza disso, eu vou fazer isso, né, então, já, já dá um, ele já fica um projeto mais concreto, não tá no campo da, eu vou ver se eu consigo, vou ver se eu faço, eu pensei dessa forma, né, isso é muito importante. É, os dois principais aspectos que eu vejo no projeto dele, é, é isso, é melhorar o embasamento metodológico, e eu sugeriria alterar o, o raio dele, ao invés de 2020, 2021, fazer, pegar algo que já tenha dados mais consolidados. Consolidados, mais consistentes, né, e, 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 pensando num cenário, é, num cenário que ele não consiga muitos dados desse tipo, passar por 2010, ele consegue se aproveitar do censo, pra, ter material, pra trabalhar também, exatamente, são dados públicos, demais, com maior facilidade de acesso. Exatamente. É, ele pode, tem, tem, tem várias coisas que ele pode, que ele pode pensar, né, porque é óbvio, quem trabalha em regime de super exploração, ou semisservidão, não tem carteira assinada, não tem registro de trabalho, agora, como que ele levantaria esses dados, né, desses empregos? então, são coisas que, são coisas que a gente precisa debater. Consigo, nós moramos em São Paulo, e eu moro no bairro, não sei, agora, eu moro no bairro, no Belém, próximo ao Brás, que tem muito, mas muito boliviano, e que trabalham em casa, você consegue encontrar esses bolivianos em dois lugares, especialmente, no parque, aqui embaixo, e no cartório, porque eles ficam enclausurados, em casa, trancados, trabalhando, e a gente não sabe nem qual regime, em qual situação eles trabalham, que a gente percebe e vê que eles têm muitos filhos. Como eu faria pesquisa com esse tipo de pessoa que vive num, exatamente, ela é, ela é, ela está à margem da sociedade, né, ela é marginalizada, ela não faz parte do mesmo grupo que as pessoas do meu bairro vivem, ela vive trancada dentro de casa, fora, assim, ela não se relaciona, até as escolas, muitas estudam em escola, tem uma escola estadual, bem próximo, muitas dessas crianças vivem nessa escola, muitas mesmo, você vê a quantidade, talvez, se ele, se ele trabalha em uma, trabalha em uma escola que isso acontece muito, e aí, se pode ir para entrevistas com os próprios alunos, depende a faixa etária dos alunos, e aí é, é, como, essa é a vantagem, na verdade, de não ter acesso aos pais, mas talvez tenha acesso aos alunos, e você, o próprio, comitê de ética, ele preza por manter em sigilo os nomes e as identidades, talvez, não com os pais, mas com os próprios alunos, principalmente, eu lembro que eu tive uma conversa com ele, talvez, se eu não estou equivocado, ele tenha uma boa relação e tenha uma proximidade com o EJA, então, eu não tenho certeza agora, tá, e se for a situação do EJA, ele se relaciona com alunos mais velhos, né, que estão passando isso. Seria mais fácil, se ele tem acesso, se ele tem esse relacionamento, então, ele pode fazer essas entrevistas, estruturadas, semi-estruturadas, eu não sei, ele pode fazer essas entrevistas com os próprios alunos da EJA, se for o caso, mas isso tem que estar no projeto de pesquisa, isso tem que estar no papel, não é algo para ser dito oralmente na entrevista, na entrevista, ele entra em detalhes, mas aqui no papel isso tem que estar, porque é... porque ele resume isso em uma frase, né, buscar-se também 20 pessoas, homens e mulheres, paraguaios e argentinos que trabalham no Brasil exercendo diferentes profissões a fim de identificar suas condições socioeconômicas e o modo como estão inseridos no mercado de trabalho, mas ele não dá mais explicações em como ele vai em busca dessas pessoas. Porque depois o objetivo dele, por exemplo, se ele for pesquisar alunos da escola, ele vai ter que se cercar mais ou menos assim, né, o objetivo desse trabalho é ver tudo isso em filhos ou pessoas que estão, elas fazem parte desse, que estão estudando em determinada condição, no EJA, se for o caso, em tal lugar ou naquela escola, por exemplo. Às vezes, nem é ruim essa pesquisa estar centrada em uma escola somente, se essa escola representa as características do local, por exemplo. É, eu entendi aqui que ele vai focar em uma cidade apenas, né? É, a cidade, assim. Ele vai focar em uma cidade e aí é óbvio que esteja, se ele atuar nessa escola, melhor ainda, porque aí ele passa a ter acesso a dados, né? Eu acho que daqui vale a pena a gente olhar só os objetivos gerais e específicos, né? Não vale a pena, a gente já discutiu. Eu tô vendo... porque a gente do resumo vai pra revisão de literatura. Eu acho que aqui tem pouca interferência porque a... Lembrando que a revisão de literatura é justificativa, é o... Faz com que ele esteja com esse objetivo naquele momento. Então, isso ele tem que ter bem claro, como justificar o trabalho, como eles conseguem justificar o trabalho e a introdução. Então, a gente tá indo pro objetivo geral e os objetivos específicos. E é importante que o objetivo... É você olhar pra metodologia e se essa metodologia consegue dar uma resposta para o objetivo geral e para os objetivos... Eu tô reescrevendo algumas coisas aqui pra tentar deixar um pouco mais alinhado. Por quê? Olha só, no objetivo geral, analisar se existe uma neosservidão ou superexploração ou trabalho análogo à escravidão na região da Tríplice envolvendo os imigrantes de origem paraguaia e argentina no período de 2019 a 2021. Eu trocaria por compreender as relações de trabalhos existentes em relação aos imigrantes na cidade... Eu não sei, eu tô pensando em algo nesse sentido, entendeu? Não sei se... Isso, porque a discussão de neosservidão e superexploração ainda vai lá dentro desse compreender as relações. E quando se fala compreender as relações, quando se fala ou utiliza o verbo o analisar, parece que já tem dados muito específicos sobre isso. É como se ele já tivesse levantado esses dados e não é o caso. E ao mesmo tempo ele se contradiz na palavra seguinte, analisar se existe... Se existe, sendo que ele tá afirmando... Se não existiu, o trabalho dele morreu, ele vai ter que... Se não existir, ele escreve na conclusão, diante dos dados levantados, é possível afirmar que não existe tal relação. É, resultado negativo também é resultado, mas dentro da proposta dele, o resultado negativo seria um resultado ruim. Porque ele já parte... Exatamente. ele já parte de um pressuposto de que isso existe. Ele já parte desse pressuposto e se existe, ponto. Perfeito. Perfeito. E aí, claro, precisaria alinhar o objetivo geral para poder esmiuçar melhor esses objetivos específicos. Até porque os... Dá uma olhada. O último objetivo, o terceiro objetivo específico o terceiro objetivo específico seria o geral. Esse terceiro objetivo específico seria o geral. E dele desenrola os outros. Pode ver que até está parecido com o seu, se a gente tinha olhado. Você estava reescrevendo ali em cima, você estava reescrevendo ali em cima, nem estava... Tinha olhado ali embaixo. Então, vou deixar uma observação aqui para que depois a gente possa entregar para ele, né? Agora aqui, antes de analisar os dados, ele vai ter que pesquisar esses dados. Isso é. Os objetivos específicos passam por levantar dados, sejam dados oficiais, sejam dados por meio de entrevista ao... que seria quando você faz a pesquisa diretamente com a pessoa que está passando por essa história, com o sujeito primário em relação à história, que é... Como ele quer ver algo recente, provavelmente existe essa possibilidade. Eu só estou pensando que quando ele vai colocar esse objetivo geral e talvez esse objetivo geral ele não dá margem para tantos métodos de análise diferentes, né? Não sei como ele consegue deixar esse objetivo geral levemente amplo para ele poder passear ou pelos documentos ou pelas entrevistas, né? Mas é o que ele tem que pensar. De alguma forma, o objetivo geral se você muda pouca coisa, você consegue passar pela entrevista o sujeito primário ou pelos documentos oficiais ou até pelos dois, o cruzamento dos dois. Talvez seja isso também algo interessante que ele queira fazer. Passar o que fala os documentos, o que é apresentado e o que acontece ali no levantamento em algumas escolas. pois é. É, vamos passar essas orientações para ele para que ele possa rever, né? Discutir sobre esses dados, essas possibilidades e vamos ver qual vai ser o retorno dele. Exato. E aí eu reforço de novo dentro desses possíveis métodos, dê uma olhada no que esses orientadores que são possíveis orientadores deles fazem com seus orientandos. Qual o tipo de pesquisa que ele está acostumado a publicar? Com que tipo de metodologia? Isso. Se você consegue alinhar a metodologia do seu objetivo geral. Há métodos que ele já usa, ou seja, se sente seguro em te orientar, já se sente seguro que ele vai conseguir no seu período de mestrado ou doutorado produzir um artigo, ou seja, ele ter um retorno para ele se manter na pós-graduação, você está um passo à frente para conseguir ser, para ser aprovado e ingressar no processo de mestrado ou doutorado. É isso aí. Muito bem, Fábio. Mais um projeto analisado. Agora vamos entregar ao nosso aluno e ver quais são as considerações dele. Beleza. Certo? Tomara que tenhamos ajudado aí. obrigado por mais essa conversa, Ivan. Vamos que vamos, né? Eu que agradeço. E se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, escreva aí nos comentários, pode entrar em contato com a gente. É só acessar tccagoravai.com barra aprovado e seja muito bem-vindo ao nosso time de alunos. Esperamos você lá dentro e a gente vai ajudar você.